Hoje, a grande final, e o campeão, o melhor do mundo, o alvo a ser batido, é o amigo do Marcelo, mas do outro lado tem Firmino e a fera Salah, Real Madrid e Liverpool ao vivo. Hoje, 3 da tarde, grande final. A transmissão da UEFA Champions League será um oferecimento de Heineken. Beba com moderação. E Pepsi, patrocinadores da UEFA Champions League.